Trabalha a bola mais atrás, vai girando o time do Flamengo. Ih, rapaz, olha o zagueirão que que fez, o toque de cabeça, a bola vai entrando, é gol! Felipe Dias faz a festa da maior torcida do Brasil. E tem dancinha, tem samba, olha o zagueirão do América do México, muy amigo, hein? Que bobeada, que furada, uma canelada, vamos ver de novo. Olha lá o que ele fez, ó. Que agradável para o torcedor do Flamengo, e o Felipe Dias de cabeça mandou pra rede. Flamengo 1, América do México 0, logo no comecinho, Alvarado, nome do zagueirão ali. Rafael Rezende. Eu vou falar pra você, João, que eu vou aumentar a lista aqui de culpados nesse gol. Tudo bem que o Alvarado, né, tá de brincadeira, não tem nenhum que falar, comentar sobre esse lance. Mas não acho que o Gonzalez possa perder com a mão uma disputa no alto com o lateral esquerdo do Flamengo, o Felipe Dias. Mérito do Flamengo é ter a posse de bola ali com bastante gente pelo lado esquerdo buscando a aproximação, pra troca de passes evoluir. O passe saiu errado, e aí o Alvarado ajudou, né? O Flamengo sai na frente, pode trazer tranquilidade. A gente sabe que regularidade é uma marca ainda na categoria de base, né? E aí pro Flamengo é importante ter um pouco mais de tranquilidade pra jogar. Aí o cruzamento, a bola passa por todo mundo, olha, toque de cabeça, é gol! Gol do Flamengo, Nixon! Vibra nação rubro-negra, gol do Nixon! Bola desviada e o Flamengo com o gol do Nixon dá um passo importante para a sua classificação. Mostrou oportunismo, né? Tava lá na segunda trave, olha aí a bola cruzada, ó. O Rafinha fingiu que ia passar, cruzou, quicou, o zagueiro ainda tocou. O Alvarado e o Nixon de cabeça mandou pra rede. Flamengo 2, América do México 0. Olha a olhadinha que deu o Rafinha ali pra fazer o cruzamento. E o zagueirão Alvarado desviou na bola ainda, hein? Rafael Rezende. O Alvarado mais uma vez participando de maneira pouco efetiva pra zaga da América do México, né? Foi fazer o corte, acabou ajeitando a bola na cabeça do Nixon. E é importante que o Flamengo tenha dois atacantes... Esse aí, o torcedor que tava ensinando a língua pra torcida, né? Esse é o maestro. E o tenor também, olha como canta. E ensinou a todo mundo, por isso a gente escuta o sotaque espanhol no grito da torcida do Flamengo.